Quem é de Caitlyn, Resident Sleeve? Como assim eu de Caitlyn? Meu Deus, velho, Resident Sleeve? Nossa, eu não sou Resident Sleeve de Caitlyn, nem a pau, mano. Ah, que bravo, mano. Que mad. Nossa, eu vou pegar Caitlyn agora também, mano. Só pra vocês verem. Amor, 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 amor. Nossa vez. Nossa vez de punir. Nossa vez de punir. Chapisco. Ah, moleque. É nóis. O que é isso? Caralho! Olha, ele deu veneno, né, amor. Não me deu rio, não, amor. Tomou muito dano. Muito. É, estourou o veneninho. Eu nem vi ele estacando o veneno em você. Eu não esperava a quantidade de dano também. A Anitta tá... Não sei. Morri. Eu peguei aqui, pelo menos. Matei! Matei os dois! Jogou muito. Acho que sou muito profissional. É, com certeza. Foi mérito. Eu não sei se pegou. Pegou, não pegou. Oi. Tô muito ruim nesse jogo, velho. Se eu fosse um pouco melhor, sério. Tchê, 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 tchê. Uh, ele tá escondido. Nossa, eu devia muito dublar o Twitch na próxima dublagem que fizerem. Sou muito igual a ele. Caralho, com certeza. Nossa, minha voz, a dublagem que eu faço, a dublaceira. Nossa, sai assim, ó. Bah! Bah? Sim, sai. Bah, assim. Igual o Twitch, velho. Tchê gaúcho. Ela bate. Diz aí, respeita o rato. Respeita o rato. Pronto, falei. Mano, ontem a gente vai aparecer lá, velho. Vai, vai aparecer lá. Vai dar uma honra, então, ainda. Tô indo, amor, tô indo. Pisa atrás de você. Meu Deus. O cara tem a calúnia de mandar GG bot. Mandar ele caçar peido com gaiola. Pra ver se ele consegue ficar lá, perdendo tempo. Que nem um idiota. Sério mesmo? Não. Ah, eu flashei reto. Flash reto, velho. Eu dei flash no... Chegando, mano. Olha o taça que... Ah, não. Não. Não tem o que fazer O Pico de Jarvan não tem... Nossa jogam muito Jogam muito Nossa Meu cara vai morrer Vá vai 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 O que tem? Ele tá parets não, com volume Tô 2, por favor. Esse moleque. Fiz, a Riot conseguiu fazer ele como um champion escorregadio, né? Não sei. Olha, é um recado do Skid pra vocês. Boa! Eu sabia que o League of Legends é um jogo cheio de diversão, de campeões divertidos. Existe um mundo além de Caitlyn. Ô, Skid, sabia que... Eu vou ficar quieto. Vocês vão querer brincar lá no Dragon? No Dragon? Cara, o Twitch tá 11. Eu tô 9. Eu preciso parar em algum lugar pra farmar, velho. Tô jogando aqui numa batata, andando pro lado e pro outro, velho. Sem fazer call nenhuma. Sem farmar, tô parado. Eu não vou fazer isso aí. Não, eu vou ficar top e vou ficar lá pra sempre. Agora eu queria aqui. Tomei a hora do lanche, tomei a hora do lanche aqui. Ai, se f*** esse moleque... Eu não conseguia isso. Tô sendo focado por todo mundo, eu tô ficando tiltado. Porque você é um cara muito bonito, entendeu? E aí as pessoas olham pra você e querem te focar, tá ligado? Não é pra isso que é um elogio. Levar com um elogio. Cara, tem um complexo de luta, velho. Olha lá, sai da base e vai lutar. Senhor, eu quero farmar, controlar a lane, fazer o jogo que existe dentro do League of Legends, sabe? É, eu já tô dando a porrada aqui. É. Nego, sai da base e aperta o botão pra lutar. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado. Tocanagem. Tui do meu lado. Não quero nem dali, ela tá da nossa direita aqui. Você tá ganhando o jogo sozinho, cara. Estou chegando. A Lux não joga mal, só tá errando muito. Você tá com 15 kills. Explorando os atletas de Battlefront. Está vivo ainda esse filho da cocô de pomba. Sai fora, Kali! Sai fora, sai fora! Dá um último sussurro também pra causar mais dano nesse Orne, hein? Erraram tudo! Oh, Fisk tá morto! Errei! O boneco tá muito forte, velho! Que boneco é esse, velho? A Kali Tank com mais dano que eu já vi na minha vida, velho! A lança full pegou e não tirou nada de vida! A lança full pegou e não tirou nada de vida! Eu acho que tá muito ruim! Aí Skitty, chupa! Minha Caitlyn é muito boa! Não que a Kali tenha carregado! Mas... Eu não falou que essa Katelyn era ruim! Falou sim! Nas entrelinhas tava que a minha Katelyn era ruim! Você não viu quem não quis! Eu não sei! Eu não sei! Falarei amor! Ah! Não caiu a redenção! Falarei, o cara forte da porra! Chupa Skitty! Chupa Skitty! Capa! Chupa Skitty! Tchau!